Música Porque nós somos os variados Mesmo com dificuldades no ano de 2012 A gente tá aqui, vivão Com sorriso na cara, morô? Então é só ele Atravizado pra quem for Nosso problema não vai no que de ninguém Então, desejo feliz 2013 Sorrindo, sorrindo O sonho acabou Mas a minha morte nunca eu vou estar Sorrindo Isso não quer dizer Que eu possa mais sonhar Preciso ser, mas eu vou continuar Sorrindo Os mais fortes O primeiro Pentejo O que é isso? 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 O que é isso?